AHAHAHA Oh, that's it! That's it! Heli... Eu estou sonhando? Você está muito atrasada. E você? Sim, Dahlia Gillespie. Talvez você possa dizer o que está havendo. Escuridão! Escuridão! A cidade está sendo devorada pela escuridão. A força deve vencer desejos mesquinhos. Conversa de esposa infantil. Eu sabia que esse dia chegaria. O que você está falando? Eu não entendo nenhuma palavra disso. Acredite na evidência dos seus olhos. Há outra igreja nesta cidade. Ela é o seu próximo destino. E isso está além das minhas habilidades. Só você pode parar isto. Você não viu a crista marcada no chão por toda a cidade? Tão foi isso que eu vi no pátio da escola. O que significa? É a marca de Samael. Não deixe que se complete. Ei, espere aí. Já foi. Já foi. Vambora então, né? A loja de antiguidades. A loja de antiguidades. Está tudo bocado aqui... Está tudo bocado aqui. Lá na frente. Então... Essa musiquinha aí Pra cá Ah, vou por aqui mesmo Acho que com os cachorros Esse aqui não ia ser muito bom, não Ih, ó Seguindo pra cá Aqui, ó Vou salvar aqui Um rastro Sim Lá de novo O que é isto? Um buraco Harry? Sybil Que bom que está bem As coisas são piores do que eu pensei Que loucura Que loucura O que está fazendo aqui? Pensei que tinha fugido da cidade Eu vi você entrando aqui Por isso te segui Eu não consegui sair Todas as estradas estão bloqueadas Os carros pararam de funcionar completamente Os telefones e rádios estão mudos também E a minha filha E a minha filha Você viu? Eu vi uma garota Era a Cheryl? Eu só consegui ver um vulto Através da neblina Eu fui atrás dela Mas ela desapareceu Eu não sei sobre a sua filha Mas E você deixou ela ir? Onde foi isso? Na rua Bachman Ela estava indo em direção ao lago Agora não fique ansioso Não foi como se ela tivesse fugido Não havia lugar para ela ir A estrada estava destruída Então a Cheryl está... Parecia que ela estava caminhando sobre o ar Sim Sim E você? Alguma coisa? Sim Eu encontrei uma mulher estranha O nome dela é Dália Gilespe Você a conhece? Dália Gilespe? Não E? Ela disse sobre a cidade estar sendo devorada pela escuridão É alguma besteira assim Faz ideia do que ela está falando? Escuridão devorando a cidade? Deviam a esta droga Eles a vendem aos turistas Você pode descobrir o que está por trás disso Nenhum de nossas pistas serviu E a investigação está parada O que o tráfico de droga tem a ver com tudo isso? Eu realmente não sei Mas talvez essa seja a escuridão que ela estava falando Putz O que é isso? Acabei de descobrir É um buraco Talvez tenha alguma coisa lá atrás Vamos dar uma olhada? Espere Nós não sabemos o que tem lá É melhor eu ir na frente Sou policial Eu devo ir Não Eu vou Tudo bem Eu vou cobrir você daqui Cuidado Se alguma coisa parecer estranha Volte imediatamente aqui Sim Sibol Sim Você sabe algo sobre Alguma coisa sobre um outro mundo Ou sobre pesadelos? O que você está falando? Eu não estou muito certo Eu tento achar sentido para isso Mas minha mente dá um branco Às vezes eu escuto sirenes à distância Conheci também a enfermeira Lisa É como se eu estivesse lá com ela Mas não de verdade E tudo isso é como se fosse um tipo de alucinação Eu não faço ideia do que você está falando, Harry Hum Eu só estava pensando alto Harry Você está cansado Sim, muito Então bora lá, né? Nossa, o que é isso? Algum tipo de altar macabro? Nunca vi nada assim antes Talvez seja a outra igreja É, achei que não tem nada para fazer não Aqui, ó Eita O que? Harry 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 Sou meu Onde eu estou agora? Harry Lisa Então eu estou no hospital? Você estava tendo um pesadelo Estava? Você não parece estar legal Você está bem? Estou bem Nada em comum que você precise se preocupar Hum Se você está dizendo Lisa Você conhece uma mulher chamada Dalia Gillespie? Sim Aquela Dalia Gillespie maluca Ela é bem famosa por aqui Ela nunca vê ninguém Eu não sei muito sobre ela Eu ouvi dizer que a criança dela morreu num incêndio E ela ficou maluca desde então Bem Ela disse que a cidade está sendo devorada pela escuridão Você tem alguma ideia sobre o que ela está falando? A cidade devorada pela escuridão? Sim Acho que tem Antes desse lugar ser transformado em uma instância A população daqui estava pacata Todos seguiram um tipo de religião macabra Materiais esoteros estranhos, magia negra e todas as outras coisas Conforme os jovens mudavam As pessoas percebiam que eles estavam sendo chamados por deuses Evidentemente coisas como essas Costumavam acontecer por aqui o tempo Antes da instância não tinha mesmo muita coisa por aqui Todos eram tão estranhos querendo culpar algo por isso Então vieram muitas pessoas novas clamar a respeito Um ritual A última vez que ouvi algo sobre cultos Nossa, foi há anos atrás Quando pessoas ligadas ao desenvolvimento da cidade Disseram que era uma audição Desculpe, estou falando muito Pô, caralho a boca Será que isto foi sonho? Eu apaguei de novo? Eu apaguei de novo? Vou enrolar aí Vou enrolar aí E aí Aquela salvada Acho que agora eu tenho que voltar Só que agora os... todos os... Coisa tá tudo bugado, ó Onde que eu tô? Aqui Vem aqui Ame Fica quieto Eita Ah, vou ter que correr mesmo Nossa, tão de bicho Esse senhor Aqui, ó Ó, aqui, ó Eita 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 Junção de bichos ali Acho que já estou quase morrendo E aí Eita Matado Socorro Por favor Onde está você? Cheryl Simples bocado aí, ó Agora acho que tem que entrar na loja de... Essa loja aqui, ó Munição do rifle Esqueci onde pega esse rifle? Esqueci onde pega esse rifle? Eita, ali Não é ali, velho Acho que eu esqueci de pegar esse rifle, cara Vou lá, né Depois eu vejo se... Acho esse negócio Já vou pegar aqui essa 12 aqui Oi Eita Olha a base aí, ó Olha o rifle lá Volta, 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 volta Hum Cadê? Agora estou armado Ah, meu O carro , uma XIXTA senhor Não, xixim Não, xixi , xixi A Hendrip Não, xixi Ele Assiste Pronto Crichta É É Eu Paulo uma Ah, não morreu não. Ah, morreu. Fugiu. Tá, deixa eu ver aqui onde eu vou ir. Acho que eu tenho que voltar lá no hospital. Já sai. Vamos lá, hein. Nossa, o que está atrás de mim aqui, velho? Vamos voltando aqui. Vamos dar umas mega aqui nesses bichos. Acho que não é aqui, não. É na próxima. Eita. O nome é o munição aqui. É bom. Tem até a loja da Galaxy ali. Olha o bichão parado aqui. Deportou de novo aqui. Que bom que está bem. Graças a Deus você voltou. Estava assustada por estar só aqui. Estou aqui agora. Também estava preocupado com você. E fico feliz em vê-la. Lisa, você pode me dizer como chegar ao lago? O lago? Eu sou bem na rua Bachman. A rua está bloqueada. Sim, esse é o único caminho para lá. Tem certeza? Tem que haver outro caminho. Espere, eu acabei de me lembrar de algo. O que é? Há um antigo reservatório de água perto da minha escola primária. Está abandonada há anos. Tem um túnel subterrâneo usado para inspeções ou coisa parecida. Lembro-me dele, indo do colégio ao lago. Sério? Você acha que eu posso chegar até o lago por lá? Eu nunca estive lá embaixo sozinha, então eu não tenho certeza. Além disso, é tudo cercado para manter as pessoas longe. Se há uma chance, eu tenho que tentar. Helby, não vá! Eu não quero ficar só. É tão assustador. Eu não posso aguentar. Que tal você ir comigo? Este lugar não pode ser tão seguro assim. Eu não vou te prometer nada, mas farei o melhor que posso para te protegê-lo. Não. De alguma forma, sinto que não posso deixar esse hospital. Oh, Helby. Estou tão assustada. Estou toda gelada. Olha, então espere mais um pouco aqui. Eu voltarei assim que encontrar a minha filha. Helby? Tá. Já paro de chuva. Larga, deixa eu avaliar. Acho que é uma munição. Não tem muito segredo não, hein? E aí, já é. Essa vai aqui, né? E aí, né? E aí, já é. E aí, o atleta está aqui, né? Eu acho que eu gastei minha munição toda. Nossa, 200 balas Agora é correr Ah Deixa eu voltar aqui Acho que tem munição na delegacia Pega esses bichos novos Não, não tem mais nada não É, não tem mais nada não Deixa eu ir na reta aqui Ah, ele já avançou Trancado Pra que bater se eu posso atirar? Não tem mais nada não é? Ele está indo para o papel Eu vou me largar agora Isso é barato Ele vai morrer todo mundo Fechada Eu acho que estou morrendo É, estou morrendo Eu tenho que achar mais vida Eu tenho que achar mais vida Rift Shells Isso é a melhor arma do jogo Só que eu tenho que economizar ela Depois eu precisar E... Morre 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 Matagem Ah 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 O Eles não voam É melhor O que é isso aqui? Ah, o mapa, beleza. A chave. Vamos voltar agora. Deixa eu me ver. É, eu vou seguir reto aqui. Bom que se desce, né? Acho que já sei onde usa essa chave, mas vamos ver se tem alguma coisa. Tem. Agora voltar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Eita. É, aqui. É. 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 Achei de barata aqui atras. Morre. Trancado. Tá aberto. Achei de barata aqui atras. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Acho que vou ter que ir voltando. Até achar a chave. Ah. Ai é só velho. Achei de barata e... Isso. Achei de barata. Achei de barata. É. Achei de barata aqui. Achei de barata aqui. O que é que tem aqui? Nossa, como é que o cara conseguiu achar? Um negócio desse aqui? Meu bicho! Corre, volta, volta! Volta, volta, volta! Deixa eu ver aqui como é que tá. É, não dá pra precisar usar ainda não. Eita porra! Corre, corre, corre! Ah, não dá pra enfrentar isso tudo não. Ficou muito bem! ivope Vamo embora! Ficando muito cheio ali. É a munição aqui já do outro lado. Aqui, ó. Magic Kit. Deixa eu ver onde eu tô queimado. Beleza. Agora é só seguir reto então. Deixa eu entrar aqui. Não. Também não é super reto. Nossa, tá cheio de bicho aqui atrás. Nossa. Acho que deve estar chegando no porto. Tem umas boias ali já. É, deve ser pra cá. Não, não. Caramba. Eeeh, tem código. Tá, e qual que é o código aqui? É ruim que sem mapa não dá pra saber onde tá indo. Eita. 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 Alachonete. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.